Bem-vindo à atividade 2 do Learning Event. Durante estes dias, vamos propor-lhe que explore algumas ferramentas de partilha e outras de colaboração. Poderá ver aqui uma série de ferramentas de partilha, os links para as mesmas, exemplos e do lado direito do ecrã, tutoriais que permitem ajudá-lo a criar contas e explorar estas ferramentas. Em seguida, pedimos-lhe que vote na ferramenta que considerou mais interessante e submeta a sua votação. Depois, mais um conjunto de ferramentas, estas agora de colaboração e também os links para as mesmas e as atividades propostas nos links que estão indicados como aqui. Por último, pedimos-lhe que vote através do Tricider. O Tricider em si é também uma ferramenta colaborativa e poderá submeter a sua votação neste local aqui, assim na lá. De forma facultativa, mas se assim o entender, temos aqui um mural onde pode também partilhar com os formandos e com os formadores algumas ferramentas de colaboração e de partilha que possam vir a ter interesse no âmbito dos projetos e Twin. Já sabe que tem à sua disposição o fórum de dúvidas, portanto, clicando em fóruns e depois dúvidas relacionadas com a atividade 2 e então aqui poderão colocar os posts com as vossas dúvidas para podermos responder. Bom desenvolvimento desta atividade, esperamos que gostem. Obrigado. Obrigado.